Antes de falar da única alternativa possível, nós temos que também desfazer uma outra fantasia. Todo mundo no PT se articulou em cima da ideia de que o dia 8 de janeiro foi um golpe de Estado fracassado. E eles acham, eu achei isso extremamente de uma ingenuidade política muito grande, em toda a direção do PT, eles acham que o fato de que o PT tivesse decretado a intervenção na segurança do Distrito Federal acabou com o golpe. É até espantoso que você veja pessoas que atuam na política, são pessoas experientes, terem esse tipo de ideia. Porque se aquilo lá fosse um golpe, decretar intervenção na segurança do Distrito Federal não ia mudar nada. O que ia mudar? Você coloca lá um amigo do Flávio Dino. Aí o amigo do Flávio Dino chega para as tropas da Polícia Militar do Distrito Federal e fala, vai lá e reprime os golpistas. Aí a tropa fala, não. Pelo contrário, vamos prender você aqui, e não vamos reprimir nenhum golpista. Eu fico até pensando, o pessoal não acompanhou o que aconteceu na Bolívia? Quando os soldados da Polícia Boliviana todos se revoltaram, se rebelaram contra as direções, as forças armadas ficaram quietinhas, é uma crença extraordinariamente grande no poder da burocracia, do cidadão que movimenta a papelada. Você assina um decreto, pronto. O mundo mudou. Assina um decreto, todos os homens viram mulheres e todos os gremistas começam a torcer pelo internacional. Não sei como pode haver uma mentalidade dessa natureza. Você pode assinar qualquer decreto. O problema é saber se você tem força para coagir as pessoas a aceitarem o seu decreto ou não. O fato de você indicar o secretário de Segurança do Distrito Federal não mudaria nada se fosse um golpe. Nada. Porque vejam bem, o que o pessoal que fala que foi um golpe não para para pensar. As forças armadas do Distrito Federal estavam sob controle, estavam e estão ainda sob controle dos bolsonaristas. O chefe do batalhão, sei lá se é batalhão presidencial, se omitiu totalmente. As forças da Polícia Militar estavam sob controle dos bolsonaristas. Quer dizer, se eles quisessem dar um golpe, quem que iria parar esse golpe? Exatamente. Apesar de que é uma coisa estranha, você dá um golpe de Estado quando o presidente não está lá presente. Também é uma coisa estranha. Em geral, você procura aí capturar o poder, não é só você tomar conta de um edifício. Você tem que substituir o governo em ação e tal. Mas, enfim, se eles quisessem dar um golpe, não tinha ninguém para parar. Aí a tese do pessoal do PT é a seguinte. A indicação do Capelli, que é um político aí, pequeno burguês do PCdo, que era do PCdoB, agora está no PSB, mudou toda a situação. É como se o Capelli fosse uma espécie de super-homem. Indicaram o super-homem para o comando, daí ele falou, olha, se as tropas se revelarem aqui, eu mato todo mundo com a minha visão de raio-x. Só pode ser isso daí, porque é inacreditável a história que estão contando. Se a gente levar isso em consideração, a situação não se alterou minimamente. O pessoal está fazendo um cerco ao governo do PT. É muito evidente isso daí. E, logicamente, que não dá para acreditar nesses mecanismos milagrosos, fantasiosos, que o pessoal apresenta. Se os militares decidirem dar um golpe lá, não tem ninguém para deter. Falaram que, outra coisa que falaram também, foi muito importante a declaração dos governadores, etc, etc. Isso aí não para golpe. Os governadores, inclusive, deram a declaração porque eles sabiam que não era um golpe, porque se fosse um golpe, eles não iam nem dar essa declaração. E aí tem os mais malucos e todos os mais birutas que falam o seguinte, o Biden se pronunciou prontamente. Biden, tudo bem, Biden é presidente dos Estados Unidos, mas não é feiticeiro. Não, parem o golpe e tal. Não faz sentido isso daí. O pessoal vive no reino da fantasia total e completa, né? E aí E aí Obrigado.